A gente está vivendo hoje no Brasil um momento em que as relações entre o público e o privado estão particularmente desafiadas. Seja na apropriação do público pelo privado, seja nos desafios de qualificar a contribuição privada para problemas de interesse público. O investimento social está situado exatamente nessa relação, em como ampliar a contribuição da sociedade para resolver os nossos principais problemas socioambientais. Bom, para tratar dessa temática do Congresso GIF 2016, que é o sentido público do investimento social privado, a gente decidiu fazer uma inovação, que é a criação da Semana do Investimento Social Privado, que vai envolver toda a semana onde o Congresso está inserido. Então a gente está entendendo o Congresso como uma das atividades, na verdade a principal, dentro da Semana do Investimento Social Privado, que vai envolver uma série de atividades que aportam para o sentido público, para o fortalecimento do sentido público do investimento social. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto